Jack tem nos energia, ela se joga pra mim Fadebitch, contra nós alto e misturando linha Jack tem nos energia, ela se joga pra mim Fadebitch O, 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 o Olha o proceder, quem nunca perdeu a majestade aqui é negra rei Perdeu a majestade se não fez história Fica em silêncio que pra pata é uma puta de uma vitória Então, se pode vir pra cá, vai pensar, aceitar Se eu vá aqui embaixo eu vou assinar Só que pra começar mano, eu te dou até um soco no rosto Até porque pra sua família você sempre deu de gosto Por isso que agora eu falo pra você, se liga que é um entulho Até pro meu pai hoje aqui, tô dando orgulho Ela quer dar um soco, bate pra agressão Sou Bruce Lee, minha força tá na mente, não está nas mãos Sobe, recalte nessa pista Porque você nunca vai pensar pra ser uma boa ativa Você é Bruce Lee? Beleza meu chegado Que não é talento, nem pista e água, mas é influenciado Ciente, você pega, eu digo pra sufrir Né rock, né bombeque, você não manja o clé, gris Ficou calada, só que eu vi que pra mim você é pateta Falando, tu é uma bosta, calada, tu é poeta Então não fala nada, tá ligado, é maleável Não é que a gente se move, mano, a gente é maleável Vai dizer que eu tô apresentada, velha calada Daqui a pouco vai dizer que eu sou retardada Se liga só amigo, aí menor se cala Se cala porque aí o caminho é pra tuas mãos Reparou que cê é mó, ruim na vida Anos longe da batalha, mas percebi que tá boa escrita Ei, muito decorada, essa aí Ninguém falou, ia ser por isso, eu vou te ganhar do clube Ei, eu sou poeta em silêncio Se liga agora, mano, você é um sequela Eu não sou a banda em silêncio, eu sou a porta-voz da minha favela Então tá lá sua conta, se liga que eu te afundo É que você que nunca deu, faz para pó no mundo É muito fácil falar que representa quebrada Pena que ela mesmo não se sente representada Então tá lá pra chá, vou pra tubar Você não é aposentada, voltou pra banha mais Mas agora fala a verdade, no jogo meu aliado Quem representa quebrada é sempre subjugado Então você não sabe, não pega no cristal Passei a diferença, eu sou Mandela, vou apartar de ti Nossa senhora Barulho para César Dundon e Noventa Todd Leves que negra a ré 1 a 0, Dudu César e Noventa Recomecem Ei, ei, já quer pra falar de apartagem Vamos fazer assim, daqui pra cá é me simbom Daqui pra cá só quem é ruim Então cala a chá, vou pra se ligar que eu te desfalto Hoje em dia eu te dou uma bicuna, cê vai cair do pau Pra você ver a diferença, a Joine diz que é bosta Ela dá o ataque e ela dá a resposta Ela só tem que pensar a parada A gente representa o freestyle, vocês três já decoraram Quem não ganhou ainda joga, quem não passou ainda estuda Quem pensou botar uma nota se fudeu, não sobe de porra nenhuma A gente vai aqui, aí eu não tô na menor pausa Vou falar igual o bordão, aí menor pausa Fala igual o bordão, mas tá ouso Mas se for só mara que o jute o ponto lá no fundo do poço Pula, é só o apartado do fim É muito fácil definir ruim quem é ruim Grita, 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 mas não traz de brincadeira Só por que o bestão de alcinha já te eu, Rafa Moreira Se já está no topo, eu tô com o topo amigo Se grita, 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 cura a cara de novo Pede essa briga, mas sabe que eu acabo aqui nessa intriga Ela não morreu ainda, é muito capaz Seu vovão vai batalhar, princesa, te bater mais Consiga que você é guerrilha Só que hoje, mano, eu não sou aqui sua filha Como eu disse, eu já me erria Vão cortar em três cabezas que eu chamo É de guerra, babastilha Essa batalha Ninguém gritou muito, a rima foi falha Você me atacou de rafa, toma sua resposta Matei em suí no palco Fala bosta Falou bosta nada Somos docinhos de pessoa, mas não mete seus taleres É força, pau, é pulso, é o poder das mulheres Se liga, sou amigo, eu gosto de vocês Me rica, isso é décimo Pésimo pra um artista da pista Pésimo pra um artista que rima é sair do beat Na próxima vez chama o Rafa Morena Corte pro beat Então, você pode até chamar Quando o Dudu faz rima, ilumina todo esse lugar Cala a boca que na rima você nunca fez o gol Minha roupa é de danjosa e ousa é no palha do gol Corte pro beat É rima contra rima, é alinhado, é alinhado Yau, 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 aham Ae, ae Seu valor das forças ou das mulheres Tenho orgulho de vocês daqui Quem nasceu na carreira Não vai ser de nadim Então, vai na carreira Que reduz a timidade Porque você nunca vai passar a real Na verdade Acabou esse raro, meu Vencerou! 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 Falou de apartagem pra mim pra vão de moleque Tempo zoou Rafa Moreira Mais um preto que faz rap Se liga que te faz informação Como cê quer unir o povo fazendo a exclusão Fazendo a exclusão, eu falo pra você E agora eu te mostro o que é a essência de fim Agora eu te digo que é quinto pra mim Eu não sou a negra ré, eu tenho foda lá em Rio As duas é foda, tá ligado que uma venda concorda Negra rir, as duas são foda irmão As duas são muito boas, pera de você não As duas são melhor, pera de você não Agora é tudo assim, tá fazendo uma junção As filhas são boas e você não é ninguém E da paz é pesadão, e você é só o Enem A rima foi clara, sua mente é uma cela Tá muito bosta sem você, finge a ser ela Aí você fala, você é foda, ela é só meu quase Posta no prazer dela, perda a primeira parte Finge a ela, sou parceiro, eu sou sózinho mesmo Mas falo pra você que minha postura é heróia mesmo Agora eu te digo o que é que é rap Eu não fingo ser ninguém, você não consegue ser você É estranho, não consigo ser eu, mas se nasci, eu te ganho Falo o que é rap, moleque Eu faço rap, eu não pai, que você só tem rap e não sou eu Você fala que me ganha, espera um momento Você é um 90, o relógio conta tempo Por isso eu te digo na moral Vitória não vem antes, parceiro Conheça o seu final Palmas nessa batalha Escolhe um só Com muita força Para um e para cima do 90 Tod Mãos para o 90 Mãos para Todd 90 César e Dudu Pra cima Foda Mãos para o 90 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 Mãos para o 90